Nós tivemos um anúncio de um plano safra com aumento de recursos, passa no Pronaf de 70 para 76 bilhões. No geral, que engloba Pronaf, comercialização e assistência técnica, passamos de 77 para 85,7 bilhões. É um avanço que na nossa avaliação dá conta da necessidade, da demanda que deve se apresentar na próxima safra. Tivemos várias modalidades, cerca de 10 modalidades que teve redução do juro, vai ter um custo um pouco menor para o agricultor, mas achamos que é uma redução dentro do esperado. A taxa selic no ano passado estava mais alta, agora diminui, então condiz também com a realidade do mercado. É um plano safra que na nossa avaliação traz poucas inovações, nós não temos linhas mais contundentes para a produção de alimentos, não temos linhas que vêm de encontro a mitigar as mudanças climáticas ou de fazer com que a agricultura familiar possa transitar para um modelo de produção mais sustentável, coisa que o mundo olha como uma necessidade. E não consegue também olhar, no nosso caso específico do Rio Grande do Sul, talvez do Sul do Brasil, o tema do endividamento. Os agricultores no Rio Grande do Sul enfrentaram agora no último período as enchentes, antes as estiagens, tem conjunto de frustrações de safra, de preço, de alto custo de produção, tem um grande endividamento que não tem sido tratado pelo governo. Então, para nós é um plano safra que sim, ele dá passos importantes, mas muito aquém daquilo que nós esperávamos.